Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Mario Strikers Battle League ADM, que está disponível online. E temos um tempo muito limitado neste fim de semana. Consegui encaixar aqui um tempinho para experimentar e já estamos no menu de seleção. E, portanto, qual é que vai ser o meu jogador? Eu acho que vou jogar com o Mario, clássico, obviamente. É o mais equilibrado, força, velocidade, remate, passa, técnica. Antes de começar a jogar online estive a fazer um bocado o tutorial. É assim, as lições são... O jogo tem uma jogabilidade relativamente simples obviamente dominar é que vai ser complicado remates perfeitos, passos longos, cortes... Enfim, sobretudo, pareceu-me muito divertido. Matchmaking online parece funcionar bem. Demorei 10 segundos a encontrar um companheiro para a minha equipa, que ainda está à espera. Não sei se é porque é a mesma personagem que eu. E fazer matchmaking não só para um companheiro para a minha equipa, como dois adversários. E, portanto, vamos ver se isto corre bem. A Nintendo a testar aos servidores antes de lançamento do jogo no dia 10 de junho. Eu joguei os jogos anteriores da série e parece-me ser uma violência ao nível do Mario Kart, digamos assim, em que vale tudo no campo de futebol. Vamos ver. Ora bem. Eu voto no vermelho. Vamos lá. Castelo da Lava. Vários cenários. Maçã Assombrada, Selva Remota, Colina do Cogumelo, Castelo Real. Pode ser o Castelo Real. Como é sabido, dá para... Metade da equipa escolher metade de um no cenário e outra equipa escolher outra metade do cenário. E temos, então, um estádio dividido ao meio em termos de diferentes cenários. O que acho muito interessante. Não sei se é o que vai acontecer agora ou não. Vamos lá. Jogo Rápido. Portanto, esta demo é o que tem disponível. Pena que sejam só períodos de uma hora três vezes sábado, três vezes domingo. Portanto, eu consegui encaixar aqui. Vamos ver se... Como é que corre aqui a partida. Cá está. Temos metade de um cenário do Cogumelo e outra metade do Castelo. Vamos ir cá a rasgar. Ok. Bom, isto são 4 para 4. Eu sou o número 1. Passa, passa. E agora aplicar o treino. Ok. Eu sou o número 1. Não posso esquecer. Bolas. Agora estou capítico. Bom, vai, vai, vai. Passa, 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 vai, 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 vai. Uma, vai, 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 vai. Ai, ela... A minha companheira defendeu a bola na linha da baliza. Como é que é possível? Bem, isto promete ser caótico para caraças. E agora lembrar-me do... Ok, ok, ok. Passa, 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 passa. Passa, rápido. Passa, passa. Ah, quero o arrebate perfeito. Dá para primir a fundo. Vá, vamos lá. Acompanhar. A gente como não o conhece, isto é uma fissanga e isso do caraças. Portanto... Ops. Pois. Ah, isto é importante. É importante. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Toma. Bora, 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 bora. Eu tenho a bola. Eu tenho a bola. Passa perfeito. Vai. Tunga, Tunga, que eu lembro do tutorial. E vai, mega remate. Tumba, vai buscar. Vamos lá ver se ele defende isto. It's a go. Vais por cá lá, lá dentro. Vai, gol. É gol, é gol. Ih, que confusão. Meu Deus, como é que falhei? Mega remate. Vai, vai, vai buscar. Vai, vai, vai buscar. Donkey Kong marcou ali. Vamos ver repetição. Ih, isto vai ser tão irritante. Super inervante. Sem bocado adrenalina. Bom. Olha só a recarga do Donkey Kong. Eu li, sem hipótese. Não sei se foi o que rematei, se foi o companheiro da equipa. Não interessa. Estamos a ganhar. Oh, oh. Temos Cubos in Camp. Vou jogar um bocadinho mais atrás. A tendência disto. É lá, o Wario fez batota. Que mau. Boa. Boa. Bora, 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 bora. Como é que é para correr? Ok. Ah. É tão fácil perdermos o norte da cena. É meu? Boa. Vai para a frente. Vai para a frente. Bora lá. Boa. Boa. Outra vez. Fui eu. Toma. Mais outro mega remate. Aí o gajo já manda uma guardada. Vá, Peach. Confio em ti. Vamos embora. Vá, cheio de coraçãozinhos. Vamos lá. Vamos lá. Gana golo. 3-0. Valeu por 2 este golo? Gana Peach. Olha-me só este golão. Bora acompanhar. Estamos a ganhar. Uma das coisas que eu aprendi no tutorial foi estes mega remates. Apanhando aqueles circulozinhos. Agora é preciso é que a gente defenda. Opa. Tira a bola. Ia. Ó o barrote. Ou não. Bom, bem defendido. Guarda-redes estão no chão. Ah, bolas. Não deu para evitar. Guarda-redes estava a ver estrelas no chão. Jesus Christ. Confusão aqui. Bem, isto promete. 1 minuto e 42 estamos a ganhar. Olha lá. Isto é assim? É a porrada? Boa. Ai, que era o teu golo. Ando pai com o gomelos. Que confusão. Isto é um caos ao início. Primeiras partidas. Vai ser um caos. Autêntico. Tirei a bola. Estou. Vai, nada de fazer isso. Vai acompanhar. Boa. Ou não. Apanhe-se. Apanhe-se. Boa. Sou eu. Sou eu. Boas. Como é que é que o mato? Ah, falhei. Pronto. Ponto a pé na boca. Bora. Estou aqui. Estou aqui. Toma. Ah. 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 Dá uma porrada no guarda-redes. Vai buscar. Ah. Como é que é possível? Jesus. Uma. Apanhe-a isto. Ok. Passa. Ah. Falhei. E aí, pá. Como é que é possível? Não é fácil. Quer dizer, fiz os primeiros remates. Oh, meu Deus. Boa. Bora, 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 bora. Ora, fazer tempo. Estamos a ganhar. Ah. Ai, 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 ai. Isto é pior que FIFA. Bom. Acabou. 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 Consegue uma vitória à justa. Por 3-1. Não é uma vitória bem à justa. Muito bom. 3-1. Não sei. Sei que ganhámos. Bem, mas isto não é fácil de jogar com jogadores random. Eu acho que isto vai ser giro de jogar com jogadores que a gente conheça, com amigos. Vou falar com o Ciro e ver se quer jogar comigo. E estamos, obviamente, a falar ao microfone. Passa, desmarca-te e essas coisas, ok? Enfim. Sire dos melhores momentos. Não se fizeram mais mates à baliza, certo? Mas a gente foi muito mais eficaz. E sim. Repetir o jogo. Temos que tentar repetir. Só mais uma partidinha. Se eles quiserem, obviamente. Baton e o Wellround. Vamos lá ver se dá ou não. 50 segundos. Malta, muito divertido. Eu acho que só este primeiro jogo já estou aflito dos músculos. A força que a gente mete. Há muita coisa a ter em conta durante a partida. que é remates a fundo, passos a fundo, carrinhos a fundo ou carrinhos rápidos, passos rápidos e remates rápidos. E depois ainda temos todas estas habilidades, remates, passos e carrinhos em timing. Ou seja, a bola ainda está no nosso colega e nós já estamos a carregar, por exemplo, para rematar antes de recebermos a bola para fazer jogadas em timing. É muito complicado. E depois ainda temos este caos que é os cubos, com as habilidades. que podemos ativar bombas e estrelas. E, obviamente, aquele power-up especial que é mais complicado. Ok, aqui o meu amigo Chapu. Vamos à procura de mais um adversário. Vamos fazer aqui mais um joguinho para ver, então, este primeiro contacto com o jogo. O jogo sai dia 10. Depois, obviamente, farei mais conteúdo. Possivelmente lives para jogar os jogados. Vai ser divertido. Muito bem. Capitão. Manual. Ok, eu estou pronto. Siga. Escolham. Vai, Chapu. Siga. Está para ver muita gente, portanto, a jogar. Está relativamente rápido. Relativamente, não. Acho que está bastante rápido. Até vou escolher outro personagem agora. Vou escolher o Wall-Each. Eles parecem-me bater. Ao bocado, o Wall-Each a jogar a bola com a mão. Portanto, tipo handball. Portanto, mão handball, não é? Futebol pé, como dizia o nosso amigo. Vamos embora. Eu estou pronto. É isso? Ok. Tantos todos. Sem acessórios. Obviamente, depois ainda temos acessórios para desbloquear. Que conferem, provavelmente, mais estatísticas. Vá lá. Escolham isso. É só carregar nos botões. Siga. Siga. Estou confirmado. Falta ali só o jogador 1. Ah, se calhar temos que escolher outra personagem. Ah, acho eu que tu encarregue de escolher. A culpa é minha. Sem acessórios, com acessórios. Está bem. Ok. Afinal, era eu que escolhi aos dois jogadores. Eu não sabia. Pensei que era uma companhia de equipa. Tinha que escolher. Ok. Castelo de Lava. Vamos lá. Masão assombrada. Para ser diferente. Começar o jogo. Siga. Vamos lá então, vamos ver. Como é que a gente sai. Ok. Isto promete. Uma. Uma. Ai, graças. Opa, opa, opa. Boa. Tira a bola. Ah, já estamos a levar. Dei um pontapé. Do meio campo do Bowser. Não sei se o meu companhia está a jogar alguma coisa. Levanta-te o Alid. Bora. Olha, já estás a levar com... Não é? Não passes a bola, não. Ai. Outra pé para a frente. Enfim, Deus. Opa. Como é que é possível? E que tereia, meu? As coroas. AC coroas. Ok. Tome, vai. Eu passo. Um jogador à frente. Uma bananinha. Bora, 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 bora. Apá, que confusão, meu. Vamos lá. Acho que temos a bola. A bola, mas do power-up. Sem bola nos pés não rende nada, não é? Bora, bora. Passa. Vai, 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 vai. Não sabe rematar. Ele não rematou. Ele está parado ali com o 3, 1%. Eu acho que ele já desistiu do jogo. Bom, não pode correr bem sempre, não é? Eu acho que estou a jogar sozinho. Ele não mexe. Toma. Ai, bem. Como é que é este gol? Bem, campo. Bem, para esquecer. Eu acho que vou cortar esta parte do vídeo, malta. Não sei se vou mostrar. Estou sempre no tapete. Bem, já não me porrada. Não. Jesus. Nós temos os power-ups, mas depois não temos a bola. Ok? Vou dar pep para a frente e fé em Deus. Oh, oh. Não pode ser. É muito fácil perdermos a noção de... Ok? E esquivar-nos, porque é outra das coisas do jogo. É usar o botão de finta, que serve também para esquivar dos adversários. Passa, passa a bola. Que confusão. Ok. Penha isso. Bem, vamos lá tentar. Calma, calma. Vai, o gol honra. Vá, todo. Consegui fazer mais uma vez a habilidade. Bora. Não sei o que é que aconteceu, mas... Baixo para baixo. Ele conseguiu defender, acho eu. Ele tem que fazer ali um jogo. Ok. Ele faz ali um counter, penso eu. Bem, foi um gol. Vale por dois este, se não me engano. Vale por dois. E, portanto... Três, dois. Parece-me difícil, mas que algo assim, de qualquer forma. Ok. Passa, passa a bola. Vai buscar. Vai. Ah, vai, vai, vai. Ah, vai. Ele avia-nos a todos, guarda-redes. Vai, vai, vai lá. Vai lá. Vai lá, todo. Jesus. Ah, estás no chão. Como é que é possível? Oba. Vai, 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 vai. Aqui ainda podemos recuperar isto. Vai lá, vai, 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 vai. Vinte segundos. Vai, 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 vai. Passa, mano. Um gajo está ali parado. O número três, mano. Oh, meu Deus. Já não dá. Agora é que já não dá. Vai. Ai, 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 ai. Que gol foi este? A bola ainda entrou. A bola ainda entrou. Na baliza. Enfim, cinco segundos do fim. Ai, bala para a frente. Aí ele veio logo com a concha. Este gajo está bem, vai jogar bem. Vai, mais um gol. Dois golos dos últimos cinco segundos. Não dá. Tentei fazer o possível. E é isto. Vários strikers. Battle League, malta. Vamos jogar por aqui. Já não quero jogar mais. Deu para gravar aqui esta primeira... Primeiro contacto do jogo. promete muito calvo. É preciso treinar muito porque há muita coisa a acontecer. Obviamente, uma coisa é sentarmos no tutorial susseguidinhos. Se os adversários se mexerem e fazermos o que o jogo nos pede. Outra coisa é colocarmos tudo logo na primeira partida contra outros jogadores humanos que a gente não sabe a experiência deles, obviamente. Torna mais difícil. Mas foi uma experiência divertida este primeiro contacto. Portanto, malta, esperem em breve mais sobre este Banner Strikers que acontecer. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Se experimentaram esta demo ou não. Obrigado mais uma vez por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.